Não, moçã, tá sentindo mal. Quatro, quatro. Vou ter um pouco de desespero agora. Beio, não, 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 não. Qual? Tá ficando? Bora! E aí! Final de jogo aqui no estádio Beira Rio. Matheus! A Mabap vence o Santana. E complica a vida aí do Colorado no campeonato. Uma vitória que vale ressaltar a luta, agarra os jogadores do Santana aqui hoje. Talvez uma das melhores partidas da equipe. Mussum! Mussum! Por favor! Equipe hoje, pra mim, vem acompanhando uma das melhores partidas que o Santana fez. Tanto que o goleiro Matheus ali foi forçado o tempo todo. E sai com a derrota aqui hoje, complicando a vida do campeonato, né, Mussum? Com certeza, né, Cardano? Nós estamos até o último final de jogo aí, no último segundo aí. Não desistimos. E Santana é isso. Santana não pode baixar a cabeça, não. E nós temos um jogo aí ainda, quem sabe, ainda nós podemos classificar ainda. Valeu, Moçum! Gição, Gição! Que partida hoje! O Santana vem de cara a derrota. E o Mabap aí tendo um goleiro Matheus, faz uma tarde muito feliz aqui hoje. Verdade, né, Cardano? A gente sabe da qualidade do Santana, né? Eu costumo falar porque é só molecada, mas é molecada boa de bola, né? O professor Heitor faz um trabalho excelente com eles lá, né? Mas a gente sabia que no primeiro jogo faz, mas a gente estamos pecando no último passo ali, né? No primeiro tempo mesmo a gente teve duas, três chances claras de gol. Porque se a gente faz o gol, a gente já dá uma clareada na partida, né? E a gente demorou pra fazer gol, né? A gente estava na frente do placar, a gente sabia que eles iam vir pra frente. Então a gente teve uma tranquilidade, né? Teve uma tranquilidade do goleiro Matheus e nós também, que pega pra caralho. Defendeu o campo lá e a gente pode sair com a vitória. Valeu, Gição, obrigado! Pega Heitor, perde o jogo hoje com o Santana fazendo o grande exibição. E você hoje, contando com a maioria dos jogadores, praticamente quase 100%, jogadores pata da casa, revelação do Santana. É, o Santana, nós temos uma base muito boa. Uma base muito forte, onde durante o ano a gente trabalha bastante essa garotada. Igual eu sei que você também tem seu projeto. E o futebol de Paracatu, ele não vai morrer nunca por causa disso. Porque entra ano, sai ano, entra um menino bom daqui, entra um menino bom de lá. E os tecos da cidade, todos os treinadores, eles têm que dar oportunidade pra juventude. Porque se não, daqui cinco, seis anos, nós não vamos ter futebol mais. E o futebol de Paracatu já foi um dos melhores do Noroeste. Eu joguei há... Já foi contando com a maioria dos jogadores da cidade. Antigamente, vinha dois jogadores de fora, um exemplo. Vinha os continhos de Lusiana. Aí o Real trazia... Quatro jogadores no máximo. No máximo, e completaram com a gente. O campeonato era muito alto nível. Não que hoje não seja alto nível. Mas a gente sente falta de um craque, sabe? Aquele cara que chega e resolve o problema. Mas aí o que nós temos que fazer? Temos que dar oportunidade pra base. Em 2016, 17, 18 anos. A gente tem que colocar isso pra jogar. Porque o futuro nosso tá na base. A gente vive disso. A gente vive do futebol. Eu vivo do futebol. Você, que é o repórter agora, vivo do futebol. O Ney vive do futebol. O professor Esteve vive do futebol. Então, nós sempre que nos unir. Hoje o Santana perdeu. Eu parabenizo o Amabá pela vitória. Parabenizo o professor Brasília pelo trabalho dele. A gente vê que o goleiro do Amabá foi o eleito melhor jogador em campo. Pois é. Quando o goleiro adversário é melhor em campo, é sinal que a sua equipe... É sinal que a minha equipe batalhou bastante. E esse entreveiro agora no final é a emoção do jogo, né? Aquela torcida apaixonada, né? Mas faz parte. Faz parte. Obrigado você por estar sempre cobrindo todos os eventos. Eu te sigo na página do Facebook e peço também pra que outras pessoas te sigam também. Pra que o seu movimento ganhe muita proporção. Entendeu? E isso... Quem ganha somos nós. Então, muito obrigado. E vou falar com você uma coisa. É muito importante o trabalho que você, Nen, Estevam, a turma faz a categoria de base. Porque senão vai chegar um ponto, Paracatu vai ter que ter campeonato com só jogadores de fora. Exatamente. Se não fazer novos talentos, pôr a meninada pra jogar, Paracatu que é o celeiro de craque. E o melhor campeonato, um dos melhores campeonatos do Noroeste Mineiro vai ser composto somente com jogadores de fora. Nada contra jogadores de fora. Nada contra. Nada. E eu tive o prazer de ser campeão, vale a ver, com jogadores de fora. Mas é muito importante trabalhar a base. Eu até... O União tem uma base boa. O Santana tem uma base boa. A gente revela esses talentos aqui. Né? E jogador tem que vir de fora mesmo, porque o campeonato pode ser bom. Né? Muito obrigado você pela cobertura. E a gente fica triste pela derrota, mas alegre pelo que os meninos fizeram em campo. Valeu, Heitor. Parabéns, boa sorte. A Jupeche é emocionada a cada partida que faz. E hoje jogou muito. O lado do goleiro Matheus, o melhor jogador em campo. A verdade, a gente sabia desde o início que não ia ser um jogo fácil, né, Cadá? Porque a gente sabe que o time do Santana, por ser menino, mas é um time bem qualificado. E é isso aí. Os caras vão igualar pra cima da gente. A gente sabe que a gente também é uma boa equipe. E a gente vai encontrar isso aí durante o campeonato, até o final, entendeu? E hoje a gente mostrou que a gente foi um time aguerrido. Igual no jogo passado, apesar que a gente não fez os gols. Quem entende de futebol viu que a gente fez uma grande partida, só faltou os gols. E graças a Deus, hoje a gente conseguiu fazer o gol e sair com a vitória, que isso é o mais importante. Valeu, Chupeta. Parabéns, garoto. Cada esporte ao lado do goleirão, Matheus, eleito o craque do jogo. Aqui nesse jogo, na vitória do Almabap contra o Santana. Além de fazer grande defesa, defendendo pênalti. Que jogão, hein, Matheus? É, Cadá. A gente já sabia que a dificuldade que aconteceu o jogo, né? Apesar de um sol muito quente, né? Eu não esperava esse solão quente. A gente sabia da qualidade do time do Santana. Sabia que isso é um jogo marrado, um jogo difícil. Mas graças a Deus, a nossa equipe no finalzinho aí sentimos um pouquinho. Mas isso aí é normal de cada equipe, normal do cansaço. As pernas vão pesando. Mas vamos continuar trabalhando aí pra Deus nos abençoar e a gente ir em busca do distorio. A gente vem acompanhando vocês nos campeonatos, vocês sempre destacando. É a melhor fase, Matheus? Isso, eu acho que Deus, né? Deus a gente... Deus acho que está agradecendo a gente pela fase boa, né? Felizmente jogador de futebol é isso aí, né? É dia de luta e de glória, né? Graças a Deus está sendo dia de glória. O futebol Paracatu, você acabou de escutar o campeonato na Lagoa Grande, né? Isso, a gente estava... Acabou até puxado lá, né? O pessoal de Paracatu estava assistindo a gente lá. Infelizmente não saindo com o título, mas ano que vem vamos trabalhar pra gente conquistar. Matheus, parabéns por mais uma grande atuação. E ser eleito hoje o craque do jogo. Muito obrigado, Cadá Esporte. Obrigado a toda a comissão. Obrigado a todo mundo. Com Deus todo mundo. Valeu.